Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa Por Dentro do Governo. Ajudar os gestores municipais a criar uma administração pública preventiva com transparência nas informações e gastos governamentais. O tema esteve em pauta durante o encontro Município Transparente, realizado aqui em Brasília. Para Torquato Jardim, ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, a ideia é expandir o trabalho já realizado pelo Ministério. Transparência agora é uma nova perspectiva, é um Brasil mais sofisticado. A administração pública preventiva, informar, educar, ajudar, planejar junto com o prefeito. Então ensinar o prefeito e os seus gestores financeiros e administrativos municipais como fazer melhor uso das verbas federais. Como será feita essa prestação de contas. Chamar a atenção para a competência municipal, que é essencialmente saúde, ensino fundamental, transporte coletivo, uso e parcelamento do solo e segurança pública. Então, onde na União pode buscar recursos e parcerias para melhor desempenhar essas tarefas. Então combina destacar a competência do município, os programas federais que podem ser utilizados pelos municípios, como obter o recurso federal, como planejar o uso desse recurso federal, se quiser com assistência do Ministério da Transparência e depois como prestar contas. Durante o encontro foi lançado o painel Municípios, que reúne em um único lugar dados do Portal da Transparência. De acordo com o ministro Torquato Jardim, a iniciativa vai facilitar o dia a dia do gestor municipal. É uma ferramenta para ajudar o prefeito. Num único site ele encontrará as informações mais importantes sobre o seu próprio município ou qualquer outro município brasileiro que ele queira fazer comparações. Em ouvidoria, em transparência, licitações. Pode se comparar com seus vizinhos ou com outros municípios de população ou economia parecida. É o que está acontecendo nos outros. Então, é uma condensação de dados já disponíveis para que o prefeito possa, com facilidade, acessar todos de uma vez só. E, nas zonas metropolitanas, facilitar o que já está previsto na própria Constituição, que são as regiões metropolitanas. Então, municípios vizinhos que podem compartilhar programas de segurança pública, de corpo de bombeiros, de transporte escolar ou de merende escolar, porque vizinhos podem, então, otimizar e obter mais produtividade na prestação desses serviços. Quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal? Escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e mande a sua pergunta para a gente. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho